Escolhido agora Então O Morphly contra o Darkseer é corajoso Tanto o Morphly contra a Drow Na verdade contra o Darkseer é corajoso Mas Ele não tem que ficar Com tanto receio assim não Porque Não tem tanto controle Por Morphly Tem o Burtigo ali né Tem a parede do Darkseer Pra aproveitar dessas ilusões de Drow e Morphly Que vão fazer puro status Mas ainda assim Dá pra encaixar Dá pra encaixar Wings Vamos ver agora o que eles pegam Pra trazer o dano pra esse jogo Eles tem Uma composição mais light Dessa vez pelo que parece Slark aparecendo agora Mas de novo a gente vê o Slark numa situação estranha A gente vê o Slark Contra uma rajada de vento Estante de familiares E forma de onda Não foi o Slark que a gente viu Contra Axie e Tyne Que não fez absolutamente nada Mas Aliás o Slark contra Axie até nem ganhou Não ganhou Ou perdeu Eu não lembro mais Não lembro nem se foi ontem ou hoje Mas enfim A gente viu o Slark que não fez nada Contra uma composição de dano em área De controle em área Acho que não era o Axie Tyne Era Axie com Lina e Stans em área Enfim Stans em área pode atrapalhar o Slark Drought tem um silence em área Que pode ser chato contra ele Mar enorme ainda por cima Mas parece que a Hyperglory vai forçar o early game Dessa vez Vai querer brigar cedo contra Aliás a Wings vai forçar o early game Vai querer brigar cedo Contra a Hyperglory E tá aí Shadow Fiend Então Draw, Visagem, Morphine, Shadow Fiend Você tem 3 power 4 power picks Fortíssimas do meta Que a Wings falou Ah Não quero esse SF Que tá tipo Top pick todo jogo Não quero esse Essa Essa draw Deixa eles fazerem o combo Deixa acontecer Deixa rolar É Não Vamos ver Vamos ver O que que dá isso aí Segundo Sabe o que eu ia falar Para a equipe da Wings Tudo que eles deixaram passar É isso aqui Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Eles deixam acontecer Hyperglory Pega um draft muito forte Mas o Wings pelo menos Garante Aqui Templar Assassin Slark Lina Rubik Dark Serão Composição com Early game Muito forte Um early para um mid game Muito forte Se eles conseguiriam dar o snowball Com 15, 20 minutos Vocês Podem Acabar com o jogo Enquanto aparece o Profit É o Morphine Support Ai meu Deus Eu já tinha o Morphine Support O Morphine Support Nós chegamos nesse ponto da vida Ou é um Profit Support Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Air de Shadowfin De Draw Ranger Com os SMJ Vamos ver Ok Vai ser King Support É o Morphine Do XCT Não É um Profit De O que Pera What É um Profit De Morrinho A equipe da Hyper Glory Tá tão confiante Que eles botaram Um Profit Support Né Um Profit Jungle Que seja Visagem é o único suporte A Wings Tem uma brecha Tão grande Pra atropelar A Hyper Glory De uma forma Tão absurda Porque o brecha deles É Tão ganancioso Se eles conseguirem Fazer um bom Early Game Eles levam isso Eles levam Eles levam Eles levam Tranquilamente É Tá certo Eu tinha pensado No Morphine Suporte Né Seria interessante É o Morphine Off Né Não o suporte É o Off Com o Profit Vai ser uma dual Provavelmente De Profit e Morphine Acho que eles viram Essa sentinela sendo colocada Mas deve ser uma dual De Não 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 Profit Ele começou Teletransporte Se ele não for dual Com alguém Ele vai ter que fazer Morrinho Uma sentinela aqui Uma sentinela aqui Uma sentinela aqui Eles tem sentinela Não Enquanto isso pessoal Lembrando que você pode participar Da stream com a hashtag TI5BR Né O pessoal mandou ali O Arthur falou Quem tá assistindo Qualifier Há mais de 16 horas Cara Eu não sei se tem muita gente Além de você Que tá 16 horas Assistindo aqui A transmissão Mas Muito obrigado Pela preferência Muito obrigado A todos aí que estão acompanhando Também nessa Manhã De terça-feira 11 horas da manhã Já tá tarde Quase de tarde Já Enquanto isso Templar Assassin Sete interessante dela Indo aqui com Cabelo do Lotus Certo Enquanto isso em Jolai Vamos ver Vamos ver o que ele consegue Fazer Absolutamente nada Com essa dual Do Prophet Suporte É Não de Muita coisa Beleza Tem para Assassin Tentando Se virar Com outro SF No meio Ela Deve ter Uma Uma lane Boa O problema Realmente são Essas ruínas Mas em geral Uma lane Boa pra ela Durante o tempo Todo Enquanto o Sexy tem que Tomar Ele tem forma De onda Por aqui Enquanto Prophet Ele botou A City Nela Pra fazer Isso E o Kaka Não perdoou Foi lá Deu TP Matou Só pra isso Mas pelo menos Pegou ali A garrafa O Tchau Tchau Enquanto isso O XDD Farmando Lá embaixo Vamos ver Se eles conseguem Pegar o XDD Aqui Se eles conseguem Pegar o Morph Ai ai 5 minutos De delay Tem esse problema Que não dá pra ver A ação da galera Na hora Mas 5 minutos Depois É engraçado Que você sabe Que foi exatamente O que aconteceu Ai ai Enquanto isso Por derró Vamos ver o que O que vai acontecer Eu tô curioso O que vai acontecer Com esse Prophet Com esse Nature's Prophet Com esse Suporte bizarro Porque eles botaram E outro Entregador sendo morto Logo no início É chato Mas não é tão ruim Assim Parece que eles já Querem forçar Lá em cima Já A draw A draw de mil dólares Puxando por aqui Conseguindo Levar com o Prophet Arvorezinhas Bloqueando o caminho Então eu tô pegando Nível 2 Uma arvorezinha só O Rubik chega lá Vai defender Pega o XP Vai ficar na lane mesmo Sem medo nenhum Então tá tranquilo No meio Tempo Larasá Se encontra Shadowfin De 13 a 18 Tear não tá tendo a vida Mais fácil Dela não Embora tenha Bastante dano Até pra dar É um SF Ele ainda tem mais Ele sempre vai ter mais E de novo Lina e Rubik Não sendo aproveitados Pra gankar Pra Fazer rotação Matar um Shadowfin De mid Que não Tem defesa Pra ele Não tem Earthshaker Não tem Nada Pra defender Ele Tem um Visage Que tá sempre Lá em cima E eles não deram Uma smoke E olha Várias vezes Ele já avançou aqui Várias vezes Uma smoke Da lane E do Morph Eles já Uma do menino Morph Da lane E do Rubik Eles já matavam Enquanto o XTT Vai tentar parar Ali o Youno Mas a runa Vai ficar pra ele Também Ninguém tá indo Só dando dano O Prophet Chega pra ajudar E vai ficar por isso Enquanto em July July Tá sendo bem agressivo Dá o farm pro Kaká Ele vai embora Não tem muito O que eles possam fazer Agora o Rubik pegando A A XP aqui no meio E olha Puxar o Shadow Fiend Tá com dano do Opo Muito dano Pelo Chow Consegue matar Ele precisa de bota No entanto Não tem o dano Pra finalizar Faltava a bota de fase Pra matar 3, 5, 5 Tá 3, 5, 5 É só animação de ataque Mesmo que deu o slow E não foi suficiente Pra finalizar o air Por muito pouco Que não cai Muito, muito pouco Enquanto isso XDD Enquanto isso Super Vai lá embaixo Porque não pegou o XDD Ele tem forma de onda ainda Consegue utilizar Bot e não bate Ele vai embora De novo As ganks Mais ou menos Eles aproveitaram agora No meio Que tava avançado O SF Mas também Não foi muita coisa Ele tira a bota de fase Agora o Templar Assassin Pelo menos Que vai ajudar um pouco Poderia até guardar A garrafa por aqui Mas Preferiu mandar de volta XD farmando bem lá embaixo Draw farmando bem Também lá em cima Enquanto no meio Vão tentar de novo Vai o Rubik Chegando o Darkseer Agora joga ele pra baixo Do morro Tem a carapaça E ele consegue matar Force Blood Fica pro Rubik E finalmente Vão pra cima Desse Shadowfiend E conseguem levar Enquanto o Prophet Angel Line Vai roubar Ah, tem um stackzinho Ele pra roubar Tem um stackzinho Do Shadowfiend Pra ele roubar Se o Prophet Farmar não é ruim Pra ele Porque é do Shadowfiend Isso daqui Então se ele conseguir Roubar do SF Já não tá ruim Já não está ruim Enquanto você extrai O estacado Pra Templar Assassin O Rubik Eu consegui pegar Experiência aqui Também no Top Dividindo com Darkseer Tentando parar Um pouco a Drawfiend Já está nível 6 Puxa muito rápido Agora o Air Tem que tomar Um pouquinho mais de cuidado Porque o Templar Assassin Sabe que o dano dela É bem forte E Tô usando uma Mecânica de tá Meio estranho Aqui o Shadowfiend Mas tudo bem Em July Nível 5 Pra ele Drawanger consegue Farmar e negar Tudo que ela quer Com o dano que ela tem Atualmente Ela e o Shadowfiend Batem muito pesado Ela tá dando 27 dano Pra SF Desequilibrando Por completo Qualquer tentativa De troca Da TA Num X1 Mesmo ela tendo Essa refração Você vê que o dano Não chega perto Do dano da SF Ela tem mais 88 Nele ali Quanto Profit A gente ainda vem aqui no meio Nível 4 Enquanto lá em cima Consegue matar a Drawfiend Muito dano Consegue sim Drawfiend É eliminado Até tô virando em July Não vou ter o dano No entanto Pra perseguir isso daí Enquanto E o No Não quer levar nada Uma coisa Que tem que notar Algo que eu esqueci Completamente agora Então dane-se É algo Sobre a Templar Assassin Se eu não me engano Esqueci Bom Lina Lina Eles fazem uma rotação O Rubik e Lina Realmente começam a aparecer Matam a Drawla em cima Então já começa a ganhar um pouco de espaço Lina nível 5 Rubik nível 5 Morphing nível 3 Pegando XP no meio agora E Templar Assassin Com uma runa de regen Vamos ver se lá é pra Blink Nesse jogo Enquanto eles vão de novo Lá em cima Querem fazer a mesma coisa Sabe que a defesa da Draw É ridiculamente ruim É um Visage Que nem nível 6 tá É muito fácil de matar É surto no Rubik E vai Enquanto isso Darkseer Bota uma sentinela ali atrás Do Super De olho no que acontece Olha Eles querem virar no Injulai Mas é que recuou aqui a dupla Eles estão tentando achar Talvez o Kaká Ou o Shadowfin O Shadowfin na verdade Ficou no meio O Kaká tentando fazer jungle mesmo Ah lembrei Prophet Pode fazer a Lembra da build da cota de lâminas Que a gente mencionou Esse é um jogo Que talvez ele possa fazer Né Build de cota de lâminas A build era essa Dois talismas nulos E uma cota de lâminas E agora ele vai morrer Tchau Estunado Bombado Tá por perto Templar Assassin Mais um ataque Consegue matar Mas agora ela tá presa Conseguiu brotar Ficou invisível No entanto não Tentando correr Reparação Volta daqui a 8 segundos Belo surto do Darkseer Ela consegue ir embora Ela quer voltar Ela tem uma ronda de regen Pra cima de quem? Puri Hoh Rubik tem que dar o surto Em cima dele Não tem vácuo Agora sim Indo pra cima Mas bela rajada de vento Consegue parar Chega também o Slark Começa a aparecer A equipe da Wings Entrando em 5 Indo com todo mundo Pra Comprar essas teamfights Que eles tem a vantagem Quanto o Morpher Pegando XP no meio Nível 5 pra ele agora Pegando a vantagem de XP 3x0 pra Wings Conseguiu botar uma boa pressão Vai tentar defender o meio Agora a TA também Vai conseguir defender o meio Na verdade Que não tem Nenhum controle Pra ela Não tem controle Pro Slark e pra TA Se eles Deram Snowball Ninguém segura A Hyperglory Foi feita pra segurar Esse povo no dano Tem um Standard Morphin Óbvio Mas ainda tá longe De ser o mais efetivo Enquanto isso XTD Nível 8 no Slark Já tem o tamborzinho Pra ele Focando nessa composição Pra brigar um pouquinho Mais cedo Darkseer Indo pra Meccans Ainda tá um pouco longe Da Meccans em si Mas a TA Farmando as ancestrais Farmando stack Curioso pra ver Se vai ser a Blink Mesmo Parece que não Se for desoladora É Não sei se precisa de BKB Acho que desoladora O suficiente Aqui pra Pra TA Tentando farmar O máximo possível Vai conseguir levar tudo Porque BKB Vai disparar o que? Dando do Pro Shadowfiend E certo Mas isso Ela desvia Com a Refração Se ela faz a desoladora Ela tá com o turquinho Muito squishy Muito squishy Shadowfiend Draw Profit Todo mundo morre Em 2, 3 hits Com o mesclar Obviamente A Draw Tá fazendo bastante HP Tentando melhorar Seus status Mais ou menos assim Tem ali Mil de vida No máximo Enquanto Slark Farmando Avançado Do outro lado Morph No entanto Vai encontrar Mas ele tem ult Pra fugir É um Slark Já tem o Pacto Sombrio Também Bate ult Do Profit Não pega nem nele Ele recua Vai embora Tranquilamente Ele agora pega O nível 6 Enquanto Indulite É todo farmar Que parece ser A Meccans dele Super Agora vai pegar o nível 6 Lá embaixo também Tá com espaço Pra isso Tá com uma bota arcana Enquanto aqui no meio O XDD Que iria ir pra cima Do Pretty Hall Mas tá nível 6 O Visage E tirou seus familiares O que dificulta Um pouco a sua vida Puxa indo lá pra cima Shadow Feet Com dano duplo Então a torre deve cair Mas eles vão trocar Pela torre do meio E a de baixo Duvido muito Talvez consigam levar Uma delas E talvez Tomem dano na T2 Vem que T2 Vai renovar A fortificação E eles não vão É Não nem tão puxando A de baixo Mas olha Eles vão levar Aqui a do meio Mas olha a T2 Caindo Tem fortificação Tem que gastar já O push é muito forte Pela Hyperglory É muito forte É Draw Prophet A Lofinds As torres caem em segundos Não vão chegar A tempo de defender Já caiu Não tem esperança De defender Eles estão acabando Trocando duas torres Por uma Vão tentar levar De baixo também Mas tem fortificação Pra essa torre também Então Morphling Vai chegar por ali Pra defender Vai conseguir manter De pé Provavelmente Ele dá um Golpe adaptável No Creep Mesmo Enquanto o Shadowfin Também tá por ali Ele que tá com a Meccans completa Dele Imagina Imagino que sim É Meccans completa Enquanto parece Que é um tambor Pra Draw Interessante Também focando No early game O push Se a Hyperglory Não tem Tanta teamfight Ainda Tanto HP Eles tem push Eles tem muito push Muito muito forte E a Wings Não tem uma maneira Fácil De dar um engage E contestar Isso daí Enquanto parece Que é a Meccans Também agora Do Darkseer Mas no patrimônio Continua com a Teala Que tá com uma Desoladora mesmo Tá Completa na real 100 de ouro Ele lá completa Formar esses 3 Os 3 creepzinhos aqui Ela tá completa Enquanto o Rocham Se a torre cai rápido O Rocham cai mais rápido ainda No entanto O Darkseer tá por ali Tem vácuo e parede O time inteiro tá por perto Só Slark aqui não Mas eles tem que ir rápido Coloca a armadilha Tá chegando agora o surto Vai pra cima O DS O stun acaba acertando Em nada Mas o vácuo Puxa quase que ninguém O vácuo foi curtinho A parede também foi Muito curta Foi longe da teamfight em si Enquanto o Rubik devolve a radiada de vento Vai pra cima Agora o Sivica Ele tá dando a cara Passa Batendo pesado Puxa pro vácuo Consegue tirar de cara Super também O Exit no medição do mundo Consegue matar mais um Draw cai Vai tentar virar o Shonofit Ele não vai conseguir Laguna em cima dele Consegue um double kill Slark Kaká vai tentar ir embora Mas meu amigo Quase que você não vai Era mais um ataque Que ele caia Foi Inocente ali De certa forma O Darkseer No vácuo Vácuo nível 2 Tem um raio pequeno Mas daí Foi pra cima Com a carapaço Slark E fez a festa Derrete todo mundo De novo Pouquíssima vida pra todos E agora tem a desoladora Declaraça Assim ela leva Essa T1 Sem precisar de ajuda Nenhuma Tem a Vai levar Consegue levar a torre E XCT Agora super Vai pra cima Eles tem o dano Nossa Meu Deus É Tem o dano pra matar O Morphly sim Agora com a desoladora Tem o larasais Também leva a torre Muito rápido E Essa habilidade Que o super robô Essa rajada De vento Que o Rubik Pegou da Draw Uma das melhores Coisas que ele pode roubar E a única coisa Que ele consegue Roubar da Draw Então é perfeito Pra ele É só roubar A jada de vento Aliás Eu não sei se pode roubar A aura de precisão Eu não tenho certeza Seria interessante Se desse pra roubar A aura de precisão Quando ela ativa Enquanto o Slark Blink pra ele Tem o larasais Também pode Uma blink Pro próximo item Aí você viu Como a galera Derreteu Eles pegaram o Rochel Que segura um pouco O jogo Mas a vantagem de ouro Mais de 5 mil Pra wing 5 mil de experiência O negócio é que O Wings não pode jogar No 6.83 Eles não podem jogar No jogo passado Eles tem que continuar O ritmo Que continuar puxando Não é só levar T2 Também É entrar base Até esperar O próximo Rochel É ruim pra eles Não dá pra deixar O farm crescer Da Hyper Glory E pra Hyper Glory Tentar segurar O máximo possível Fazer o contrário Tentar manter Esse jogo de pé Não deixar o Snowball Do Wings Ficar muito forte Porque a TA Vai carregar muito mais Do que Shadowfin de Draw Por uns Bons 10 minutos Já que agora Que ela tá na frente Exe-D Lark Machado do Ogro Parece que Indo pra uma BKB Agora Vamos ver Se vai ser isso Eu tô até uma Sanji Acho começando pela Sanji Eu puxo Indo lá pra baixo E parece que vai brigar Aqui a Wings Vai dar Smoke Vai encontrar o quê? Pretty Hall e XCT Vão conseguir pegar Um dos dois Ele nestou nada Mas agora XCT vai ser morto Vão conseguir levar A forma de onda Ele tenta ir embora Enquanto a torre Tá sendo puxada Fortificação é gasta E acho que eles vão Ter que recuar A Slark Tem o TP pra utilizar Todo mundo dá o TP Todo mundo foge Todo mundo vai embora Mas Slark ainda assim Vai encontrar o Shadowfin Tá com pouca vida Shadowfin Deixou ele fugir Não tinha tempo Para parar mesmo Consegue ir embora Com pouquíssima vida Que o Slark Tinha que tomar cuidado Na hora de dar engage Tentou levar a torre de cima Não conseguiu dar muito dano não Forçou a fortificação deles Pelo menos Também não Não fez muita coisa Mas o Stannalina Ele salvou o Morphine Porque senão Ele seria controlado E seria Eliminado Muito, muito fácil Muito fácil Tem o Bela Sassa agora De Blink também Vamos ver o Slark O que ele ia fazer Pode até ser BKB pro Morphine Não dar trabalho Pra ele Se bem que tem Pacto Sombrio Tira esse Stann Não sei Tanta Amigas Que coisa Estranho O Morphling também tá? É, também O que? Só se mudou alguma coisa O Prophet vai lá pra baixo Conseguiu levar uma torre E vai escrever pra uma BKB De primeiro item O Prophet E vai virar uma máquina de split Enquanto o Morphling Vira suporte mesmo Não tem muito o que fazer Resulta o Zumbi Agora vai cair Vai conseguir levar Sem problema nenhum Aqui a equipe da Wings Não tem muito o que fazer A Hyper Glory Vai ficar só olhando mesmo O Prophet tenta levar de baixo O Deplara Siles consegue Mais essa torre Mais esse objetivo Vamos ver se eles vão Pra torre de cima Porque olha O Prophet já tá por aqui É bem chato Splitando Bem, bem chato Em July vai voltar pra base Vai voltar o Sly Que o Sly quer pegar Mas acho que ele não É, ele não chega a tempo De pegar Ele não chega a tempo De pegar o Prophet não Ele já foi embora Talvez indo por trás Mas Essa equipe tá subindo Eles precisam De ser chinelas avançadas Eles tem essa daqui Talvez botar uma aqui em cima Botar uma Logo aqui no meio também Na lateral Pode ser Bom pra eles Torre do meio negada Brinque pro Darkseer também Pra iniciar Eles querem iniciar Com todo mundo ao mesmo tempo Porque o T.A. parece que também Vai pra essa BKB Pra não tomar Nem o dano do SF Nem a rajada de vento Da Draw Ranger Que acho que é o mais chato Nesse quesito E os tantos familiares Os tantos familiares Também é importante Tem pra Assassin Bom, eles vão conseguir levar agora Vão levar essa torre de cima Vão perder a torre de baixo No entanto Então Troca de torre por torre Vai ficar sem ter dois Eu queria defender isso aqui ainda A Rabbigore não se comprometeu 100% a levar essa torre não Então eles vão só perder Isso Não Não, é Vão só puxar isso De pouquinho em pouquinho O XG sendo extra cuidadoso Pra não ser pego por ninguém Tem o Profit aleatório por aqui Tem o KK Passando por trás Fortificação é gasta Por causa dos familiares Enquanto o XG tem que Ou derrubar agora Ou 26 6 Vai fazer uma Travels também Porque tá difícil aqui pra ele Encontrar alguma coisa É bem complicado Ele termina BKB Mas eu digo Que ele tem que parar o Profit Tem que parar o Split E tem que ficar com o seu time Porque o Profit pode responder rápido E ir pro seu time Enquanto isso Julein Vai guardar o Vaco Esperando o KK Não vai sair do lado dele Obviamente Agora se ele tem tal do UTP Tem Vaco Tchau Tá morto Consegue matar o Profit Era só isso que ele queria Seria melhor do Profit Até dar o TP imediato Forçar o Vaco E daí Dar o TP de novo Talvez sobrevivesse Talvez Talvez Mas o jeito que ele fez Ele não ia sobreviver nunca SMJ 2.400 de ouro Quase de BKB O Shadowfin Também crescendo A quantidade de ouro Só aumenta Quase 10 mil de ouro Mais de 10 mil de experiência Bem na frente Aqui a equipe da Wings Bem bem na frente mesmo Tem para laçar assim Praticamente de BKB também Faltou de 500 de ouro Eles estão formando melhor Estão formando mais Em mais lugares E não tá de BKB já Ok 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 Super blink pra ele E o Noo Eles estão fazendo o meu uso Eles vão levar o Roshan Vão pegar esse Edge Daí vai ser hora de entrar na base Vamos ver se eles conseguem entrar Corvo do vento negro aqui O pessoal pedindo pra ver O set dos SMJs O set milionário Ele já falou que ele custa Uns mil dólares Esse set É distinto Enfim Eles conseguem levar Wings Templar Assassin Fica com a Erdice BKB Desolador e Blink Tá bem forte Slark Tentou pegar o SF Dar um pouquinho de dano Em cima dele Mas tá bem tranquilo Templar Assassin Super Consegui roubar o golpe adaptável Pelo menos Exit no entanto Tem o Stan Na cara dele Aliás Super dedição Na cara dele Exit que joga Enquanto o Lina Laguna nível 1 Ainda Suportes nível 10 Nível 9 Contra 8 8 Prova já pegou nível 11 Já pelo menos E Drell tirou BKB dela Estando a TA Slark Tentando levar Satoi Forçando o máximo Possível TA já tá sem mana Já enquanto ele inicia Olha o Darkseer O que ele consegue fazer Ele pega todo mundo Mas eles não matam ninguém Forçam o BKB No entanto Tem ainda o Slark A dele Tem o ult também Julai sendo focado Vai tentar correr Os familiares estão stunando Mas eles conseguem Quebrar T3 Desce Vai pra cima Laguna é gasta E o XTT é morto Super Vai pra cima Pra finalizar Boa jogada Darkseer inicia E agora Tem que tomar cuidado Com a Steep Claro Assassin Ela tenta brigar Tenta ir pra cima Profit do outro lado Tá levando também A torre Tem que tomar cuidado Chega o Vaco Do Eidolai Além de ganhar Teamfight Ainda mata o Split Do Profit Então eles encaixam Muito bem agora A briga Pegou todo mundo No Vaco DS Todo mundo No Vaco Enquanto Rajada de Vento Pelo Rubik Slark agora Indo pra uma escade Poderia ir pro Magador de Crânios Direto Pra Basha Indo pra escade Enquanto Oh Server Server Não faça isso Não faz isso Não faz isso Eu até acreditaria Mas estou puxando o mid SF Vai ser pego SF provavelmente Já tá morto Exatamente Ele cai imediatamente E a Wings aqui Vem pra acabar com o jogo Pelo menos quebrar uma barraca Caca na linha de frente Templar Assassin Ah Eu tenho que reconectar Uma partida Wings Se quiser recuar agora Eu não ficaria triste XCD Na frente Rajada de rajada Rajada versus rajada E parece que eles vão dar uma recuadinha mesmo Prophet não vai conseguir puxar Não tá tão perto Enquanto o Templar Assassin Vai pra cima o Super Silenciado Toma um insta na cara Ele ainda tem o ult Vai pra cima agora Rajada de Vento Peguem todo mundo BKB ativado pela Draw Mas de novo não faz nada Com essa BKB Parede no meio do caminho Eles vão levar as barracas no meio Eles forçam por ali A BKB da Draw Duas vezes E já Abrem a base Enquanto vou aproveitar Esse tempo pra reconectar Eles forçam muito bem Agora a Drawn Ranger Forçam muito bem A base da equipe Da Hyper Glory E o Inks Caminhando pra passar Pros playoffs Passar pra próxima fase Eles não tem muita chance Mas eles não tem mais como passar Em primeiro lugar Mas ainda dá pra passar em segundo Dá pra ir lá Enfrentar A equipe da Indy de Pacemaker Nossa Servidor chinês Voltou? Normal? O? O Delice? Beleza Parece que Não Não voltou normal Enquanto lá embaixo O Julai Pra cima aqui do Kaká Tentando brigar com ele BKB ativada Vai dar o TP Vai embora ali Gasta o BKB no entanto Pra dar esse TP Pra fugir Aproveitar que tá parado Tudo Eu vou tentar mais um Reconect Vamos lá Tentar mais um Reconect Reconectar Mais um Mais um Mais um Mais um Oh boy Não faz isso Dota Não faz isso Tem que estar americano Entrando e saindo da partida Toda hora Não me faz isso Dota Servidor chinês Dando piti No meio do dia No penúltimo jogo do dia Todos os jogos vão liso Penúltimo jogo do dia Ele decide Ficar triste Enquanto Templar Assassin Encontra uma Draw Ranger No meio do caminho Eles matam a Draw E agora Shadow Feed Vai ser encontrado também Vai ser combado A rajanta de vez em cima dele Laguna E tá morto BKB é gasta Conseguem matar Templar Assassin Acaba gastando essa BKB dela Talvez um pouco desnecessário Mas não queria ser stunado Pelo Morph Então não tem SF Não tem Draw 13 a 0 Pela Wings E olha Vou te dizer Se acabar assim Esse não vai ser o primeiro jogo a 0 Do TI Agora vão levar também o Profit E o No Na linha de frente Querem matar o suporte E matou a Lina Não é de 0 14 a 1 O Wings No entanto Continua levando Hyper Glory Não deve chamar o GG Já que se eles perderem esse jogo Eles estão fora do TI Eles não podem perder essa partida Esse é literalmente O tudo ou nada Para eles Mas está complicado É golpe adaptável de um lado É golpe adaptável do outro E é Slark agora estourando Os SMJ Que voltou para morrer Para brigar Não consegue fazer nada Morph Fica certo o Fantasma Tentando sobreviver Mais um pouquinho Mas também é complicado Enquanto o TI Só levando objetivo Só levando barraca Levando torre E está aí GG Chamado pela Hyper Glory Wings Passa para a próxima fase Hyper Glory É desclassificada Temos os classificados Dos dois grupos Então pelo grupo A Teremos E-Home em primeiro lugar E Energy PC Maker em segundo Pelo grupo B A gente tem SEDEC Gaming em primeiro lugar Com Wings Gaming em segundo Com sete pontos no mínimo Pode fazer nove Mas mesmo se ganhar Eles Ainda perderam Para Para SEDEC Então não importa muito Deixa eu só ver como é que está o jogo Já acabou o primeiro jogo De Tongue Fu e SEDEC E o que Tá Esse deck ganhou Então pronto Então acabou No primeiro lugar é SEDEC Segundo lugar é Wings É mais ou menos isso Vai ter o segundo jogo De Wings Versus Hyper Glory Daqui a pouco pessoal Mas Como já está definido o grupo A gente já sabe Quem é quem Quem vai ficar onde A última partida É pura formalidade Literalmente Pura formalidade Não vale mais nada Não vai influenciar Na nada Wings Não vai influenciar Em nada Hyper Glory Eu vou ficar por aqui Muito obrigado Para quem acompanhou Passando aqui Para falar com vocês Obrigado de quem acompanhou Por aí Mostrar os grupos Na real Nós temos aqui A SEDEC Wings Hyper Glory Vite Game Potential Wings passou em segundo Hyper Glory Passa em terceiro Deixa eu conseguir mostrar Para vocês Espera aí A página toda Deixa eu conseguir mostrar Para vocês a página toda